Vendo tudo desde o começo, a forma como as coisas foram mudando e evoluindo tão rápido, a diferença entre as primeiras temporadas e as últimas, é questionável. Gumball deveria ter uma história tão aprofundada? Ou seria apenas mais um desenho comum que vem e vai, com personagens em aventuras divertidas que, geralmente, não fazem muito sentido? Bom, com o impacto mundial que o desenho teve desde sua estreia, renovação para uma segunda temporada desde que começou a ser produzido, todo o sucesso global, óbvio que o desenho deveria ser mais aprofundado para conseguir mais ideias. Mas então, quando essa aprofundação começou? E como pode terminar? E como iniciar uma nova? A evolução de Gumball foi tão discreta, mas tão significativa ao mesmo tempo, que foi quase imperceptível para quem assistiu do modo mais tradicional na TV. As mudanças de animação, por exemplo, foram simples e ótimas ao mesmo tempo. E a história, então, nem se fala. Parece que o vácuo ou a ligação com o futuro foram acontecendo por acaso para nós. Mas não foi bem assim. Primeira temporada, um desenho com um enredo comum parecido com os da época, mas uma completa inovação no estilo de animação, que foi totalmente responsável para tornar a série mais chamativa que o comum, que rendeu mais uma temporada antes da série sequer estrear. Claro, à medida que as séries estreadas na época foram evoluindo e ganhando histórias mais profundas, com Gumball não foi diferente. Mesmo sendo um desenho até então sem cronologia em que as coisas aconteciam por acaso, mudou totalmente na terceira temporada, onde mais temas foram apresentados e fixamente em ordem. Assim, a principal história de Gumball estava feita. Mas não foi na terceira temporada que tudo começou. Vale lembrar que Gumball é uma série com muito contato com a realidade, tipo onde os personagens sabem que são desenhos animados e que vivem nas mãos de animadores. E a série tomou consciência disso já na segunda temporada. O trabalho foi o episódio responsável a dar um sentido para a série e seus personagens, no qual Ricardo Watterson, o pai preguiçoso da família como foi projetado, arruma um emprego por acaso. E assim, o universo inteiro começa a se distorcer, como se isso fosse contra as regras do desenho animado, e tivesse uma força por trás de Elmore que ditasse tais regras. Deixando claro que Gumball já não era mais um desenho tão comum. É assim que tudo começa, que a série ganha um sentido. Viram? Eu bem que avisei. Tudo isso é por causa do seu pai. Tem coisa que não deve acontecer. Cães não devem se dar bem com gatos. Homens não devem ter rabo de cavalo. E o pai de vocês não deve ter um trabalho. Enquanto o resto da temporada é o começo da evolução do enredo, que se torna bem mais firme em relação a temas e a ironia imposta nos mesmos. Faz alguma coisa boba e má, tipo, pega uma coisa que ele gosta e não devolve. Você pegou a mãe dele! Até chegarmos ao episódio final dessa temporada, chamado O Final, que mostra o que ocorre ao fim de cada episódio produzido. Um fim para um novo começo. E nesse é até mais sentido que o comum e várias quebras de quarta parede, para tentar explicar. Mostrando que todas as ações passadas dos Wattersons teriam sim consequências. onde eles acabam presos tentando melhorar a situação de alguma forma e decidem piorar tudo de vez. Esperando essa reinicialização que ocorre no mundo deles ao fim de cada episódio. Explicando melhor, após piorar a situação deles tentando melhorar, a Anais percebe que a verdadeira tarefa dos Wattersons no mundo de Elmer é simplesmente viver as aventuras impostas pelos roteiristas, destruindo a vida dos outros personagens e acabando com a cidade. Assim eles provocam um caos maior do que o normal até o episódio acabar e o mundo de Elmer reiniciar novamente, esquecendo todas as consequências, como sempre foi feito. Simples assim, esse é o verdadeiro sentido de Gumball. E foi assim que os roteiristas conseguiram prolongar e criar uma história de fundo para um desenho que praticamente não tinha sentido. Começou lá atrás com vários personagens de vários cartoons que foram rejeitados, uniram tudo e criaram um desenho totalmente aleatório do nada, que fez muito sucesso e teve que ganhar sentido para conseguirem prolongar ainda mais com a verdadeira história de fundo que conhecemos bem a partir da terceira temporada, responsável por acertar a história de fundo e a cronologia da série. Ação que fazem de melhor, pior em tudo. No episódio O Vácuo, Gumball e Darwin percebem que há algo ou alguém faltando. Aí aquele personagem maluco das conspirações entra em cena, mostrando que sabe o que está faltando e também como essas coisas somem do nada na cidade deles. Então após algumas descobertas pela escola e pela cidade em relação ao mundo animado deles, eles descobrem algo além desse mundo. O Vácuo, onde basicamente é um lugar com a estática da TV e o espaço sideral, onde tudo ao longo da história de todo mundo que fosse considerado um erro, seja uma pessoa, uma invenção, um estilo de moda, um animal, enfim. O que fosse considerado um erro para o mundo, seria removido e enviado para lá, e assim ficaria congelado no tempo, como um vídeo pausado, até alguém despausar. Então basicamente, esse lugar é a sobra do mundo que ninguém quer mais, incluindo certas criações dos roteiristas e animadores da série, como personagens e cenários que eles não deram tanta atenção e que não seriam necessários. E assim que as coisas na cidade sumiam, eles não davam muita atenção e mais tarde, criaram um espaço só para essas coisas. E dessa forma, eles conseguiram reaproveitá-los. Mas também não precisava ser um simples lugar onde tudo foi esquecido. Após resgatarem uma personagem que era muito chata, e por isso que ninguém gostava dela, nem os roteiristas, além da van do Sr. Pequeno, e outro personagem que, no início, seria inútil para a trama, assim como muitos outros que ainda poderiam estar por lá. Mas enfim, esse personagem, Rob, esquecido até pelos colegas de escola de tão inútil que ele era, ganha um papel muito importante na série, sendo originalmente o vilão que Elmar supostamente não tinha, apenas para fazer atrocidades e causar destruição. Por isso que eu disse supostamente, porque já havia alguém assim, né? No entanto, com o tempo, mostra saber de algo muito além da imaginação dos cidadãos e dos outros personagens da série, exceto uma delas. É aí que entra a Bárbara. Bárbara Banana, a mãe do João Banana, ganha destaque também na terceira temporada, a partir do episódio A Casca, onde vemos brevemente seu poder, pintar supostamente o futuro, que é revelado mais tarde, na última temporada, que ela ganhou após enlouquecer de tanto trabalho. Porém, isso é destacado primeiro no episódio O Oráculo, onde algumas de suas pinturas são reveladas numa venda de garagem da Casa dos Bananas, de coisas que acabariam de acontecer, já tinham acontecido e ela não deveria saber, e algo que ainda não tinha acontecido. Mas acaba por acontecer após o Gumball fazer de tudo para tentar evitar. É aí que é interessante voltar um pouco, porque é seguida a mesma lógica. Ele faz de tudo para amenizar a situação e acaba por acontecer o pior. E no final, a Anais faz o seguinte questionamento. A verdadeira questão é, isso teria acontecido se não tivéssemos visto a pintura? Com total razão, afinal, a Bárbara Banana pintou os mesmos na garagem, vendo a primeira pintura, o que levou a ver as outras. Então, realmente, isso tinha que acontecer, não tinha como eles não verem, porque ela já tinha pintado um dos fatos. Eca, é assim que minha cabeça é vista por trás? Parece um bom urcho depois de uma liposperação. E, claro, aquela pintura, que nunca aconteceu, pelo menos até o momento. Mas vamos falar disso depois. Então, aí a série continua normal, por assim dizer, com alguns episódios que mostram um pouco mais da quebra de Quarta Parede, como o final da quarta temporada e o começo da quinta, onde o Rob deixa brevemente de ser o arqui-inimigo do Gumball, mas não deixa exatamente de ser um vilão, já que ele começa a mostrar uma certa rixa com o João Banana. No episódio O Ex, talvez tentando livrar o mesmo do caminho para ir atrás da Bárbara, não sabemos exatamente, mas por ser o filho da mesma, fica esse pensamento. Mas enfim, chegamos na sexta e última temporada, onde o criador do desenho animado, já havia afirmado que a mesma seria a última, porque ele não queria que ficasse enjoativo, e certamente já não tinha tanta coisa para falar fora a história de fundo. Então ele queria finalizar tudo de uma vez nessa temporada. Há um episódio onde isso é exemplificado, com Gumball e Darwin não terem mais o que conversar, e assim, se distanciam um pouco um do outro por um breve momento. Bom, isso já diz bastante sobre um fim iminente da série. No episódio O Futuro, é mostrado várias pinturas da Bárbara Banana no começo do episódio, algumas que ainda não haviam acontecido, e outras curiosas que eram só estática. Além dela estar terminando uma, que seria alguém a sequestrando. Isso mostra que a Bárbara Banana controla a Elmore, mas provavelmente não é ela. Alguém ou alguma força por trás da mesma, a controla e a faz pintar os eventos, pela mesma se surpreender com a silhueta do personagem, que ela mesma havia pintado. No mesmo episódio, é mostrado como ela ganhou esses superpoderes, tipo, perdendo a cabeça, ou parte dela, né? Então é por isso que ela está sempre de laço. É o que segura o que sobrou ali dentro. Podendo profetizar o futuro e o fim de todos, através de pinturas. E por isso que ela é sequestrada pelo Rob, que já sabia que o fim iminente de todos estava próximo. E por isso que quando ele pediu para ela pintar um futuro diferente, ela só pintava estática. Mostrando que esse era o fim. Não havia outro futuro. A série O Incrível Mundo de Gumball estava acabando, e não tinha como esses personagens comuns e animados, terem o que fazer para mudar. Ela ainda poderia mudar alguns eventos da história atual, mas não poderia fazer nada em relação ao futuro. Após apagarem o Rob da existência, ela pinta ele de novo, a pedi-lo do Gumball. Porém, ela já havia pintado antes, no começo do episódio, onde é visto um quadro do superintendente, que era ele. Então, no fim, ela só teria pintado o fim do mesmo, já que ela diz que o futuro simplesmente não existe. Enfim, já estava tudo escrito e orquestrado. É aí que chegamos no episódio final, A Inquisição, onde o Rob volta disfarçado de superintendente, tentando transformar os alunos de Elmer Jr. High em humanos. E no final, quando o descobrem, ele tenta explicar que essa era a única forma de escapar para o outro lugar. Porém, sem êxito. E o fim é inevitável. O vácuo começa a se abrir na escola e começa a engolir tudo. É assim que tudo acaba. Pelo menos por enquanto. O último episódio mostra o inevitável fim da série, enquanto aquele quadro mostra como Gumball e os outros tentaram mudar essa situação e dar um final um pouco melhor e mais completo para a série. É aí que abrimos espaço para o filme, onde a sinopse diz que o maior fã de Gumball encontra um episódio perdido e, acidentalmente, abre um portal conectando o seu mundo ao mundo de Gumball. Ao conhecer os mesmos, ele decide se unir a Gumball, Darwin, Anais, Ricardo e Nicole, para salvá-los de uma força nefasta, tomando conta de Elmer, enquanto inadvertidamente desencadeia uma ameaça própria. É isso. Usando novamente a quebra da quarta parede, eles deverão encontrar um jeito de escapar desse fim iminente usando o mundo real. E por isso que o Rob tentou os transformar. No fim, seria ele o verdadeiro herói de Elmer, né? E falando do quadro, provavelmente é um dos eventos. Mas o que seria? Eles estão tentando escapar dessa força nefasta que tá engolindo todos de Elmer? Ou estão tentando fugir do vácuo por um portal parecido com o do episódio da terceira temporada? Bom, só vamos saber através do filme, se o filme vier, né? E também ficaríamos sem saber como a nova série ou a nova temporada irá surgir, já que é o filme a quem vai dar início a essa nova série, né? Só vamos ter certeza do final desse mundo de Gumball e do começo de um novo através do filme. Então, ficamos na torcida. É isso, era pra ser apenas uma análise do episódio O Vácuo, mas precisava de uma profundidade maior. Já que o próprio episódio tem uma profundidade maior usando coisas além do mundo de Elmer e até um possível fim da série se o filme não vier. Agora só nos resta esperar. É isso, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí